Jornal da Manhã. João Pessoa em linha direta. Olá, muito boa tarde, meu querido José Dias Neto, boa tarde, Petson Santos, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão. Hoje estamos com informação da área policial, na realidade é essa informação que movimentou amanhã de hoje aqui na Paraíba, nesta terça-feira, hoje vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e três. Informação, da operação Lesa Caixa, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal em algumas cidades aqui da Paraíba, aqui em João Pessoa, em Cabedelo, essas duas cidades aqui no litoral e partiu para o sertão na região de Pombal, Pombal, São Bentinho e também em Cajazeiras. O delegado Derli brasileiro, ele prestou coletiva de imprensa hoje de manhã aqui em João Pessoa e deu os detalhes dessa operação. O fato é que esta operação investiga um servidor da Caixa Econômica Federal que desviava dinheiro da Caixa Econômica. Para você ter ideia, o prejuízo chega a oito milhões de reais, mas segundo o delegado, com multas e encargos pode ultrapassar, pasmem, vinte e três milhões de reais. Mas quem vai contar essa história para a gente é o delegado Derli brasileiro da Polícia Federal. Vamos ouvir. O delegado chefe da delegacia de repressão à corrupção e crimes financeiros. Delegado, que esquema foi encontrado, foi identificado na investigação que provocou essa alteração? A Caixa Econômica na Justiça do Trabalho detectou que um Caixa Executivo, hoje aposentado, desviava valores oriundos de contas judiciais, previamente autorizadas pela Justiça Trabalhista. Esses valores desviados, que seriam com o destino para a Receita Federal ou para o INSS, ele depositava em contas criadas por ele mesmo. Posteriormente, ele passava a movimentar essas contas, pagando boletos, pagando contas, fazendo sacos eletrônicos, sacos em espécies, transferindo para a conta de terceiros. E aí, resta, então, que a gente começou a apurar esses fatos. Mais de 500 guias foram falsificadas ao longo do período de entre 2018 e 2022, que é o período que dá a investigação. Esses valores depositados em contas de terceiros, a gente está apurando através de medidas judiciais respectivas, através de cautelares próprias, para verificar o destino desses valores e se eram porventura, posteriormente, retornado para o mesmo. É o que pode caracterizar o crime de lavagem de ativos ou lavagem de dinheiro. Como é que ele conseguia essa abertura, essa liberdade para fazer isso? E se ele agia sozinho? Quando a Justiça Trabalho encaminhava os alvarais para a Caixa Econômica Federal, esse funcionário, que era a Rádio Executivo, ele tinha acesso a essas movimentações. Então, como ele tinha acesso, ele começava a movimentar e criar contas. Os alvarais destinam valores ao reclamante, aos advogados, à Receita Federal via GRU, via DARP e ao INSS, via GPS. Só que o dinheiro em relação, os valores que ele deveria movimentar em relação ao INSS e à Receita Federal, ele desviava ao longo de quatro anos. Prejuízos estimados de conta? O prejuízo piora-se agora, basicamente oito milhões, mas aí vem multos e encargos hoje em torno de vinte e três milhões de reais. Esse dinheiro teria sido lavado em fazendas, compra de gados, uma série de coisas no interior, inclusive do Estado. Hoje, nós estamos cumprindo, neste momento, vários mandatos de busca em várias cidades da Paraíba, inclusive fazendas, bens apreendidos, sem movimentos sendo apreendidos, né? Lembrando que a busca e a apreensão é apenas um meio de trazer para a investigação mais provas. Através da busca, nós trazemos elementos para termos convicção da materialidade dos crimes praticados, dos crimes investigados. E porventura, sem movimentos como o gado sendo apreendidos, a gente vai fazer tudo para que seja, haja o leilhão e posterior ressarcimento aos cofres da empresa pública federal. Dentro da Caixa Econômica, ele agia sozinho? Fora já tinha a constatação de que ele lavava esse dinheiro com outras pessoas. Por isso, o mandato de busca e apreensão, mas na Caixa, ele agia sozinho? É, foi a própria Caixa Econômica que detectou essas irregularidades por meio de auditorias por meio da corrigidoria. É, no momento, nós, a única informação que nós temos é que ele praticou ao longo dos anos sozinho essas ações criminosas. Qual a próxima etapa da investigação? Analisar o que foi apreendido, objetos apreendidos, documentos apreendidos, é, e aí ouvir pessoas envolvidas e aí a investigação vai seguindo até a conclusão com pedidos, é, de cautelares da Justiça Federal aqui com a pessoa. Para as pessoas, não, não, não houve prisão, só buscas. Todas as pessoas, algos das buscas e apreensão pela Política Federal, hoje, estão relacionadas ou são parentes ou são laranjas, né, são pessoas que usavam de alguma forma ou eram beneficiadas com os valores desviados pelo investigado. Mas ele não vai ser preso com a situação em relação a isso? O que, ora, se tem, é uma investigação. Ao final da investigação, nós levamos a conclusão ao Ministério Público e esse aí decide se denuncia ou não. Está aí, portanto, a fala do delegado, eh, Berli Brasileiro, da Polícia Federal, em coletiva de imprensa, na manhã de hoje, aqui em João Pessoa, lembrando que ele destacou aí que o principal alvo, ele não foi preso, não é isso? Mas as investigações vão prosseguir e com certeza nas próximas semanas, meses, nós teremos aí desdobramentos, eh, desta operação Lesa Caixa. A você um forte abraço, esta é a nossa informação, amanhã nós retornaremos aqui no Olho Vivo com mais informações. Até lá, se Deus quiser.